Olha, mas, mas, deixa eu te falar, na época que vocês estouraram ali o monte dos malandros, o monte dos playboy, era o que mesmo? Era a pisadinha, a rochadeira ou a rocha? Olha, quando a gente começou ali, era tipo uma rochadeira. Era uma rochadeira e uma pisadinha, né? Que depois foi mudando o nome pra piseiro. Eu comecei a cantar esse ritmo mesmo, a pisadinha eu comecei a cantar na época que eu inspirei muito em Nelson Nascimento na época. Nelson Nascimento foi o primeiro cantor assim que estourou no Nordeste, né? Exatamente. Uma pisadinha e todo mundo que cantava começou a gostar daquilo, né? E começou a botar no show também, eu comecei a tocar na época, comecei a tocar a pisadinha por causa do Nelson Nascimento. E eu lembro que 2004, 2005, 2006, Nelson Nascimento era febre, né? E a rochadeira, é, na época, a rochadeira lá na época que estourou muito, que inspirou muita gente lá na Bahia, a rochadeira teve vários. Teve o trio da Ruana, Luizinho, teve o bonde do maluco, na época o quartinho empregado. Empregado é a inspiração pra muita gente. Foi uma das primeiras que estourou lá no Nordeste, na minha região mesmo. A minha cidade é perto de Feira de Santana, não era de Feira de Santana, mas sempre a gente tava ali, tocando junto, perto, mesmo as regiões ali. E era o sucesso que rolava na região lá. Do Arrochadeira era aquelas bandas, né? Caramba, é topo. O Márcio Moreno. O Márcio Moreno. Que estourou nessa pegada da rocha-rochadeira, né? Exatamente, com percussão, né? Sim, sim, sim. E esse ritmo ali o povo de Minas Gerais gosta muito. Pior que é verdade. Como eu gravei as duas pegadas, tinha a região que a gente entrava através da rochadeira. Como, por exemplo, Minas Gerais, Bahia, pro lado do Tocantins ali, a gente entrou muito com esse ritmo de arrochadeira. Já pra São Paulo, interior de São Paulo, em alguns outros estados aí, a gente entrou mais na pisadinha. Na pisadinha. A galera que pensa que a pisadinha vem de hoje, tá enganada demais. Quer que a pisadinha fez o seu. Ah, tem muito tempo já. Porque querendo ou não, naquela época, esses ritmos meio dançantes assim, já existia há bastante tempo. Por exemplo, você pega o Bande dos Malandros, na época que tu cantava ali. Aí tu pega a banda Deja Vu, que era esse estilo meio assim. Claro, tinha esse, era o Tecnomelo de lá, né? Na época que eu comecei... Mas mesmo era aquele meio, esses ritmos surgiam assim, a tarraxinha e tal. Com certeza. Naquela época que eu comecei, naquela época que eu comecei com o Bande dos Playboys, quando eu saí do Bande dos Malandros, já tinha uma estrutura lá de ônibus, de iluminação. Tinha tudo lá. Conforme eu saí de lá, eu tive que comprar tudo. Tive que comprar transporte, eu tive que comprar iluminação, equipamento. Tive que comprar tudo. Naquela época, foi a mesma época que começou o meu amigo Jean Anderson. Pois. Jean Anderson e Juninho em Portugal, na época, na banda Deja Vu. Inclusive, a gente foi comprar o ônibus no mesmo lugar. Eles compraram um na época e a gente comprou o outro. Que, pra você ter noção, né? O ritmo, antes da galera criticar e falar que eu falei que Deja Vu era pisadinha, eu tô falando nesse ritmo mais de DJ, com teclado ali, tipo que surgiu o Bande dos Malandros, aí veio o Deja Vu, Tarrachinha, Tarró Eletrônico. Mas essas bandas surgiram naquela época ali, que era febre, pô, na Bahia, velho. Com certeza. Eu, naquela época ali que eu comecei rodar com o Bande dos Playboys, naquela época ali ainda tinha muita banda, ainda que era banda completa, né? Tinha. Tinha muita banda, muito cantor ainda, que trabalhava tudo com banda completa. E, naquela época ali, eu ensaiava em Salvador. Ensaiava no Alto do Andu, aqueles cantores, a maioria ali, eu via aqueles cantores, via Léo Santana, via Robição, eu via Mário, na época do troco, aqueles cantores ali, sempre tava ali no Alto do Andu. Aí eu comecei tocando esse ritmo eletrônico em Salvador, a rochadeira e a pisadinha, os caras ficavam sem entender nada. Ficava meio que... Que negócio é esse de teclado? Tipo, coisa feia, né? Era, achava estranho, né? Eles achavam estranho, porque em Salvador, as bandas eram enormes. É, só uma banda completa, né? Banda imersa, o palco era com 15, 20 pessoas em cima do palco, as bandas tocando, era loucura. E aí tu chegava só com o teclado embaixo do braço. Aí eu chegava com o teclado, teclado, guitarra, naquela época já tinha até uma equipezinha maior, né? Era teclado, guitarra, Hermínio, Hermínio Félix fazia contrabaixo comigo. Sim, rapaz. Percussão, botava as dançarinas, 3, 4 dançarinas, iluminação, aí ficava um negócio bonito. Mas os caras não entendiam, né? Naquela época ali que já dava um resultado, já rendia pra caramba. Eu tinha um operador de som muito bom que acompanhava a gente, era o meu amigo Bira. Bira que já trabalhava lá na época, eu trabalhava com o Capitão Axé, Cláudia Leite, esses cantores. O Bira andava comigo, então ele tirava um som top. Então a gente chegava pra tocar ao vivo ali em Salvador, nos eventos ali, e os caras não entendiam nada. Como a gente rendia o teclado bem programadinho, né? Mas naquela época, tudo e tudo já foi tipo discriminado, velho, por tocar teclado alguma vez assim? Ah, meu filho, dentro de Salvador, era, viu? Certo. Dentro de Salvador e algumas cidades ali de interior, o povo... Discriminava demais. Dentro de Salvador e alguns lugares que a gente ia tocar, porque naquela época rolaram muita banda grande, com muita gente no palco. É que até hoje você pode olhar que dentro de Salvador, a rochadeira não entra, eu quero saber que preconceito bom do discrame é esse. Então, na época, nessa época eu conheci Ney Rocha, eu conheci Ney Rocha, e Ney Rocha mexia no alto do Andu, com Arthur, Edilson, Heliomar, Edilson dos Bambas, Heliomar. Sim. E aí eu conheci eles todos, Ney acabou me levando pra lá. Shopara de Medicina, ele botava eu pra tocar. Ensaias no alto do Andu, botava o Bonde do Playboy pra tocar. Eu guardava até meu ônibus lá dentro, da casa de show. E aí a gente fazia um monte de show lá. Vira e mexe, o pessoal me contratava, Ney Rocha ia lá, empurrava lá e vendia a banda, e os caras não entendiam nada. Aí, às vezes, as bandas abriam o show pra gente, aquela banda enorme em cima do palco. 15, 20 pessoas tocando no palco, aí chegava o Bonde do Playboy. Um teclado, um sax, um baixo, uma guitarra, quatro dançarinas. Os caras achavam estranho, né? Pra encher o palco botar só as dançarinas. Com certeza, os caras achavam estranho, aí botavam a iluminação, ficava bonitinho ali. Mas pra entrar mesmo dentro de Salvador não é fácil, cara. É difícil, é difícil. Com esses ritmos aí. Hoje em dia, hoje em dia lá eu vejo uma porrada desses cantores, na época que me criticava lá, tudo tocando piseiro, com teclado. É verdade, velho. Olha como a coisa muda, né? Mas é que, querendo ou não, o tanto de banda que tem hoje, você tocar com teclado é bom que economiza, né? Você botar 20 pessoas dentro de uma banda pra fazer uma grana. É que de todo jeito não tem jeito pra gente não... Não tem jeito pra gente não ter uma equipe um pouquinho grande, né? Que não é só os músicos que tá no palco. Tem os roads e tal? É, tem road, é um iluminador, é um operador de som. Tu leva o operador de som contigo? Sempre tem um motorista, não tem jeito. A gente tem que ter uma equipe um pouquinho puxada. Mas já pensou se tu tivesse baterista, não sei o que... Aí o investimento é maior, tem que ter uma mesa de som própria com... O investimento é outro. Não tem jeito. Aumenta mais ainda. Além do que a gente já tem, aumenta mais, né? Porque trabalhar com banda ao vivo ali não é fácil, não. Com uma equipe grande. Tu acha que hoje em dia, a gente que o movimento Piseiro tá grande em todo o Brasil. Tu acha que um dia ainda volta a banda completa dentro da Piseiro? Banda completa em si, velho. Hoje é mais do... Olha, eu vejo um monte de cantor aí que... Que ele pega aquilo que o teclado faz, eletrônico, e joga na banda lá. Fica legal também. Fica legal. Isso eu tava até conversando com um amigo meu. A maioria hoje dos artistas, hoje do sertanejo, tá tocando o Piseiro, a pisadinha. A maioria. Eu tava até conversando com um amigo meu que ele é... Forrozoeira lá, que o Jim, ele tava falando sobre isso. Falou que... Esse dia ele foi num show de chão de avião e disse que, pô, não tinha banda completa, mas o swing era o mesmo, hein? Com certeza, com certeza. Tudo que o teclado faz hoje... Tudo que o teclado faz hoje, as bandas que tocam a Piseiro, eles têm que migrar e fazer tipo aquilo. Não é eletrônico que sai o ritmo do teclado, mas na banda mesmo ele tem que fazer praticamente do jeito que o teclado faz. Chega com mais qualidade, chega melhor, dá aquele ânimo, né? Tocar com banda em cima do palco, uma bateria, uma percussão, fica... Fica legal, né? Até o clima do palco dos músicos é outro ânimo, né? Mas pior que a galera... Tem muita gente que pede, né? Banda completa hoje em dia de palco e tudo, mas tem gente que vai pro show e não vai ouvir banda não, velho. A galera só vai pra... Com certeza. Eu acho um teclado... Eu acho assim, um teclado bem programado. Hoje em dia com esse negócio dos teclados, hoje evoluíram bastante, né? A qualidade de som mudou muito, ajuda bastante. Então, um teclado, um piseiro, uma rocha, uma rochadeira bem tocado num teclado bem programado, não deixa a desejar, não. Não deixa a desejar, não.